Oi pessoal, do canal do Gory. Vocês sabem quem eu sou? É, eu consegui esconder o Malino dele. Oh não! O Malino tá escondido. Agora quem vai ser o maléfico desse canal aqui é eu, sabe? É. Meu nome? Não interessa. Eu só quero que vocês fiquem sabendo que quem vai dominar esse canal aqui agora é eu, tá? Olhem bem no meu zóio. Eu vou hipnotizar vocês. Vocês vão vir aqui. Vão ver vídeo. Vão dar like. Oh não! E não vão conseguir ficar sem vir aqui no canal. E vão ver vídeo que vocês já viram e vão ver de novo. Eu, eu, eu vou dominar o mundo, sabe? Mas eu vou começar aqui por esse canal. O que que tá acontecendo com meus dentes? Pera aí. É, eu vou morder todo mundo que vem nesse canal aqui, principalmente as mulheres. É. Eu, eu. Ó meus dentes tá, ó. Branquinho. Se tiver alguma criança aí que não gosta de escovar os dentes, cê escova os dentes, hein? Senão eu vou morder o seu pé de novo de baixo da cama. Bom. Eu vim aqui mesmo só pra dar esse recado. Falar pra vocês que... Como ali não foi sequestrado. Ele gostava de sequestrar os outros. Quem sequestrou agora foi eu que sequestrei ele. Vou esconder ele. O Gore não sabe onde ele tá e nem vai saber. Enquanto não achar. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Ok, ok, ok. É assim que o Gore fala. Não se esqueça do meu só, é bonito. Ele vai hipnotizar vocês, hein? Tá bom? Agora. Eu tenho que ir porque... Segredo, hein? Vou visitar o canar do pessoal que vem aqui. Pra dominar também o canar deles. Eu só não vou dominar o canar das crianças, que eu gosto das crianças. Os canar da gente é grande. É, vai ser tudo meu, tudo meu. Certo? Então agora eu vou embora. Antes que venha alguém aqui. Eu tô mexendo nas câmeras do Gore, mas... Eu tô aprendendo ainda. Quando eu aprender tudo certinho... Eu vou dominar o canar pra mim. Tô olhando assim porque eu tô meio veaco, tô meio esperto. Se aparecer alguém vai ficar complicado a coisa. Mas agora eu vou embora. Não esquece, hein? Deixa o like e comentário. É, tô tudo aí embaixo, hein? Tá bom? Eu vou embora. É, eu não sei rir que nem o Malino, mas eu vou aprender. Porque o canal é meu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.